Todo mundo sabe que esse jeitão assim, eu me inspirei, não vou falar inspirar, né? Numa pessoa que se chama Ellen. Lá nos Estados Unidos ela tem um programa diário, ela quando ela fala com as crianças, ela se encanta, quando ela fala com os adultos, com tudo, ela tem um jeito muito legal. Só que as pessoas começaram a me comparar muito com a Ellen, começaram a me dizer que eu corto o cabelo por causa dela, que eu me visto assim, assim, assada. Eu não acho nada disso, mas as pessoas acham. E aí eu vi até um teste na internet e eu fiz o teste. Eu falava, gente, não tem nada a ver, isso aqui claro que sou eu, isso aqui claro que não sou eu. Aí nessa brincadeira a gente resolveu ver se vocês acham que que são os mesmos parecidos. Então vamos fazer? Você tem uma plaquinha aí escrito Xuxa ou Ellen. Por favor, pode pegar as plaquinhas. Sim ou não? Desculpa. Ok. Sim ou não? Já entendi. Sim ou não? Então, primeira cena, vai aparecer uma cena ali, eu vou perguntar se sou eu, sim ou não, tá? Por favor, pode mostrar ali. Sou eu, sim ou não? Tem muito sim, mas deixa eu ver se é Alice. Vai, mostra. Mostra, gente. Ah, cara, na boa, na boa. Nada a ver, tá? Só o fato, né? Vamos ver outro, vamos ver outro, vamos ver outro que a gente gostou da brincadeira, se é sim ou não. Vai, bota outro. Ah! Moleza, ainda mais por causa da correntinha que eu uso. Todo mundo botou sim. Só a senhora botou não? Só tá bem? Tá, ah, sou eu. Ainda mais a correntinha, olha, sou eu. Aí foi a gravação lá na fundação. Ok, vamos lá, seguindo. Sim ou não? Não, não sou eu. Não sou eu? Muitas dizem que sim, muitas dizem que sim, algumas não. Vai, diminui. Ai, gente, para. Não é assim tão parecida. Vai, segue. Vamos ver, tem mais uma. Não, não é? Muita gente falou não. Só uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco disseram que sim e um monte de não. Vamos ver? Tem o último agora, não é? Vai ser o último, o último, por favor. O último. E aí? Sim ou não? Sim, sou eu? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Olha só. Eu amo o Ju. Eu amo o Ju, gente. Acabei de falar, vocês não pegaram essa. Tá, Ju? Mas se eu namorasse a Ellen, nós íamos ter um filho como esse, olha. Ele seguiu. Eu amo o Ju. O Ju. U. Eu amo. Eu amo. E eu amo o Ju. E eu amo o Florinden. E eu amo. Eu amo o Bijal. B